Yeh-hê, yeh-hê, yeh-hê porainte Yeh-hê, yeh-hê, yeh-hê porainte Tô minha aqui, tô minha aqui, tô minha aqui Yeh-hê-hê Eu completo 67 anos em setembro. Se eu olhar pra trás, eu vejo uma rota de fuga. Se tem, digamos assim, alguma coisa que nos iguala hoje, é que estamos todos em rota de fuga. Eu não queria assustar ninguém com essa ideia de um fim de mundo. Aí as pessoas me perguntam, ah, você escreveu o livro Ideias pra adiar o fim do mundo. Qual é o segredo pra adiar o fim do mundo? Aí eu fico mais preocupado ainda, porque ele não é uma receita pra adiar fim de mundo nenhum. Quem dera que eu soubesse alguma coisa sobre adiamento. Eu fiquei muito impressionado com o fato de um livro que não tinha pretensão nenhuma ser chamado de best seller. Nós, os comuns mortais, quando a gente escuta falar que tem alguém que é um autor best seller, a gente fica pensando que é alguma coisa fora do nosso alcance, né? Eu estou experimentando essa situação e é muito curioso, porque ele resulta mesmo até num reconhecimento público. Eu fui pegar um metrô em São Paulo, eu fui parado no corredor do metrô, por pessoas perguntando, ah, você é o Krenak que fez o livro Ideias pra adiar o fim do mundo? Aí eu falei, caramba, como é que é esse livrinho? Porque eu sou uma pessoa, digamos assim, que já está há muito tempo na estrada. Já tive várias intervenções públicas, mas isso nunca me deu a visibilidade que o livrinho está dando, você acredita? Ou talvez seja uma coincidência também do fato de todo mundo estar preocupado com a terra tremendo debaixo dos pés. Ou seja por causa de uma chuva, seja por uma razão mais, digamos, de intervenção humana mesmo, né? As barragens arrebentando nossas montanhas e comendo nossos rios, gente tacando fogo na floresta, os ursos dos polos morrendo de fome porque não tem o que comer. Então tem gente, mesmo os que negam que tem uma mudança climática, já estão sentindo o tremor da terra. Eu acho que um pouco da realidade do planeta se associou com a ideia de fim de mundo. E eu acho interessante que uma perspectiva apoiada na memória ancestral, no pensamento mágico do povo indígena, esteja interessando as pessoas num tempo tão careta e conservador igual esse que nós vivemos hoje. É uma narrativa que parte do seguinte princípio. Enquanto você puder conversar, dialogar, você está adiando um fim de mundo. Algum fim de mundo. Talvez seja até na própria convivência entre as pessoas. Porque se as pessoas estiverem conversando umas com as outras, o mundo fica melhor. O texto veio de uma inquietação minha, que vivo numa situação já muito antiga, onde as nossas famílias sempre foram acossadas, empurradas dos seus lugares de origem na floresta, na nossa antiga floresta do Rio Doce, onde os botocudos sempre viveram, antes dos brancos chegarem aqui no Brasil. Essa região que é a floresta do Rio Doce, ela era uma floresta sempre admirada. Aqueles viajantes que andaram por aqui no século XVII, XVIII, eles diziam que a floresta do Rio Doce era mais impressionante do que a Mata Atlântica. Imagina, eles tiveram que sair de lá do litoral, atravessar tudo isso para chegar aqui no Rio Doce. E o Langsdorf, o Vomartius, eles têm painéis que mostram a floresta do Rio Doce com árvores gigantescas e com uma fauna também impressionante. Então, era uma floresta que não dava para você imaginar que ela ia acabar. Era uma floresta que era para sempre. Aquela floresta que era para sempre, ela foi a morada dos meus antepassados. Quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, os colonos do Rio Doce tinham dificuldade de entrar lá, porque tinha uma série de restrições. A primeira é que esse caminho do ouro, que vinha de Diamantina e ia para Paraty, era a única rota que era autorizado o trânsito. A floresta do Rio Doce era uma muralha que continha a saída de pedras preciosas e Diamante daqui de cima da Serra do Espinhaço, que não deixava desviar para lá. Para não desviar para lá, eles assustavam os colonos dizendo que os botocudos, que os meus antepassados eram antropófagos, que eles matavam e comiam gente, aquela coisa toda. Isso é uma mentira, óbvio. Quem matavam eram os brancos, que chegaram lá e mataram quase os índios todos. Sempre tem uma história errada que é o seguinte, quando você escuta falando de alguém muito, 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 é bom você prestar atenção. Diziam que a gente matava, comia e tudo. Os botocudos, os índios, as tribos indígenas que viviam nessa floresta, eles eram caçadores, coletores, não tinham nenhuma história de guerra, não. Botocudo também é um apelido antigo, um apelido que os brancos deram para nós, porque nós usávamos botoque, furar o lábio e botar um adorno aqui no lábio, que é um botoque. Alguns dos moços Krenak dessa geração nova, eles voltaram a furar a orelha, furar o lábio e usar esse adorno, usar o botoque. Por isso que a gente tinha o apelido de botocudo. Mas essa fama fez muito mal para nós mesmo, porque quando o Dom João VI chegou, os colonos foram ao Rio de Janeiro e disseram para ele, para a gente entrar naquela floresta tem que matar os índios. E o Dom João VI liberou uma carta, uma declaração, é um documento histórico, ele existe. O documento era Guerra de Extermínio aos Botocudos do Rio Doce. Esse documento foi assinado em 1808. E de lá para cá, essa floresta foi devastada, os colonos entraram mesmo. Eu sinto isso, eu nasci e cresci com esse sentimento de que a gente estava sendo aniquilado. Então os fins de mundo para o meu povo, eles são um looping de fim de mundo. De vez em quando tem um fim de mundo. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um fim de mundo de novo, onde a gente tem um governo central no Brasil dizendo que os índios têm que acabar. Ou dizendo que os índios são quase humanos. Então isso tudo são provas de que eu não estou inventando uma história. Esse incômodo me fez escrever, falar as três conferências que foram transcritas e que se consolidou agora no formato de um livro, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu não tinha intenção de alarmar a coisa, mas como eu havia dado o nome de uma das conferências de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele virou o título do livro. O Fim do Mundo Seria mudar o paradigma dessa civilização que um dia decidiu que tinha que acabar com as florestas, acabar com quem vivia dentro da floresta para implantar um outro modelo de vida, que é esse modelo de vida apoiado no consumo, na posse, na propriedade privada e em todas as consequências que isso tem para a natureza. Eu costumo me recorrer muito ao poeta Carlos Drummond de Andrade, que é nosso conterrâneo e que passou a vida inteira alertando de que as montanhas de Minas estavam sendo comidas. Ele denunciava essa tragédia ambiental antes de se chamar ecologia e meio ambiente. Eu tenho uma ajuda excelente na falta de qualquer argumento de sacar o Carlos Drummond de Andrade e dizer, vocês escutaram ele a vida inteira dizendo que a gente estava indo pelo cano e não prestaram atenção. Eu só estou quase que repetindo o que ele já falou, acrescentando alguns outros agravantes, porque na época do Carlos Drummond de Andrade a ideia de um clima global mudando ainda não existia. Mas a ideia de nós destruir as nossas paisagens e acabar com os nossos rios, chegando a destruir as montanhas, que sempre para a humanidade foram entidades importantes. Quer dizer que nós como cultura, como humanidade, a gente decaiu, perdemos a sensibilidade para olhar um rio e uma montanha. Nessa substituição de olhar o mundo onde nós vivemos, que eu chamei de um paradigma civilizatório, né, que destrói a floresta, mata a gente e tudo, está contida uma ideia de que os humanos são superiores e que eles podem dominar a terra. Esse paradigma, ele é danoso. Durante muito tempo disseram que nós somos preguiçosos, que a gente não constrói cidades, que a gente não faz monumentos, que a gente não constrói toda essa parafernália tecnológica que tem por aí, porque nós seríamos assim, tipo burro. Só que nós já tínhamos, como fizemos uma olhada nos eventos futuros, a gente olhou assim uns 2.500 anos para frente e nós decidimos que a gente não ia fazer isso. A gente já tinha visto a curva. A curva era os rios podres, o ar doente, os seres da natureza constrangidos e nós achamos que a gente não queria contribuir por isso. Então nós fomos acusados de ser preguiçosos, burros e, sei lá, atrasados. A literatura que é veiculada nas escolas para as crianças de vocês até hoje não conseguiu sair do preconceito de sugerir que os índios são primitivos. Tipo, tão primitivos que ainda não conseguiram evoluir para o estágio civilizado, que é uma babaquice absoluta. A menos que para a gente evoluir, a gente tivesse que poluir, envenenar, detonar, criar bandidos, mocinhos, cadeias, grades, patrulhas, vigilância, hospitais. A gente não tem essas instituições maravilhosas que a civilização criou, tipo presídio de segurança máxima, sequestro, sequestro relâmpago, sequestro rapidinho, assaltos. Essas coisas a gente não conseguiu, a gente não teve capacidade ainda de desenvolver. Mas, quem sabe, se a gente viver em estreita cooperação com o Ocidente, a gente consegue chegar no mesmo grau de delinquência e detonar o planeta junto com todo mundo. Eu acho que a oportunidade de juntos a gente ter uma visão crítica sobre a coisa, ela me dá a oportunidade de ouvir vocês e possibilita também que eu conte para vocês um pouquinho da visão que o meu povo tem sobre isso que nós aprendemos a chamar de civilização. Nós já sofremos hoje o que a gente fez e se a gente continuar transmitindo esses valores para gerações futuras, nós vamos legar a eles um tremendo buraco. O Drummond dizia que o Pico do Cauê, que era uma montanha, ele virou uma depressão, um buraco no chão. O que a gente ganhou com isso? Se a gente pensar localmente, o que Minas Gerais ganhou em transformar sua paisagem em buraco? A gente ficou mais rico pensando assim, financeiramente, nós ficamos mais ricos, não, a gente ficou mais pobre, então alguém ficou rico e a gente colaborou para que nós mesmo ficássemos mais pobres. Nós estamos jogando fora alguma coisa que nunca mais vai se repor. Aqui em Minas tem uma longa narrativa de alertas que parece que no século XIX já tinha um autor que dizia que minério só dá uma vez. Ora, se estão avisando para a gente que aquilo só dá uma vez, por que nós estamos tirando e mandando para fora? Nós estamos querendo ficar num buraco, né? Então, essa cultura que está muito sedimentada e que ela faz parte da nossa própria quase que identidade como mineiros, eu costumo criticar ela dizendo que é uma mentalidade garimpeira. Por que nós não fomos capazes de desenvolver nenhuma outra tecnologia, nenhuma outra maneira de produzir que não seja o extrativismo mineral? Que é uma coisa burra. A agricultura, todo ano, você pode colher pedras preciosas, ferro, minério, você só tira uma vez, depois acabou. Eu posso estar parecendo repetitivo nisso que eu estou falando, mas já que tem 500 anos que a gente está fazendo o erro, não custa nada insistir em apontar que está errado. As consequências disso depois são os bueiros da cidade voando e virando chafariz. E as pessoas morrendo soterradas em lama. É uma tragédia, porque você viver a sua experiência como um profeta de coisas óbvias, então a ideia para adiar o fim do mundo, ele não é nada excepcional. Ele é quase que uma natural evolução da crítica sobre o modo errado de viver no meio dessas montanhas. Mas a gente podia estender o olhar também para o mundo. Porque hoje são os oceanos que estão virando depósitos de lixo. A maioria das pessoas deve imaginar que os nossos oceanos são esses lugares maravilhosos, cheios de golfinho e baleia, e não saberem ainda que os golfinhos e as baleias já estão contaminados com o tanto de plástico que está nas forças dos oceanos. São montanhas de plástico. E olha que contradição. Imagina a situação. Nós tínhamos montanhas de verdade. As montanhas de verdade a gente come elas. E há no fundo dos oceanos que não deveria existir montanha nenhuma, a gente vai formando montanhas de plástico. Nós estamos invertendo a ecologia do planeta. Nós estamos criando uma ecologia do desastre. Quando eu nasci na década de 50, eu nasci em 53. As famílias Krenak já tinham sido expulsas daquela reserva que foi criada em 1923. Em 1923, o presidente da província de Minas Gerais, que era o Arthur Bernardes, ele deu um pedaço de terra para os índios que ainda estavam andando na mata serem reunidos e fixados numa reserva. Eu chamo isso de confinamento. A gente foi confinado numa reserva de 4 mil hectares, os sobreviventes daquela guerra que o Dom João VI fez contra os botocudos e tudo. Nascer na década de 50 significa, portanto, já quase que nascer no exílio. Nascer em fuga. Qualquer criança que tenha experiência da infância com seus pais tendo que fugir do lugar de origem, desperta desde cedo uma consciência de urgência. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, esse despertar da minha consciência de ter que fazer alguma coisa, ela foi quase que junto com aprender a correr e andar. Nós somos lá do Watu. Watu? É, Watu. Onde é Watu? Watu é lá no Rio Doce. Antes dos brancos chamarem o Rio Doce de Rio Doce, os buruns chamavam ele de Watu. E o Takucraque, aquela montanha que tem lá na frente, o nome dela, Takucraque, é pontas viradas para o céu, aquelas pontas de pedra. O Watu é nosso avô. O Takucraque é como se fosse nossa mãe, como se fosse nossa avó. Ela muda de humor, ela fica triste, fica alegre. O Rio Doce não era ainda essa região que nós sabemos hoje, que é siderurgia, monocultura de eucalipto, pecuária. Esse tipo de ocupação da bacia do Rio Doce, é claro que ela não existia, gente. Ou o Vale do Aço. É, esse mau gosto, né? Você tem, até no sentido semântico, né? Se você tem um lugar que se chama Vale do Rio Doce, ele evoca uma poesia. Agora, Vale do Aço, entendeu? Vai ter mau gosto, assim, lá no inferno. Então, por quê? Porque tem uma siderurgia lá, tem uma atividade extrativa e de processamento de aço e tal. Aquilo vira o Vale do Aço. Isso é uma predominância da atividade econômica, sobre todas as outras motivações para uma comunidade humana se estabelecer em algum território. É claro que nós não somos o Vale do Aço. Seria medíocre achar isso. Mas é isso que a indústria imprime naquela região e que a propaganda também da ideia desenvolvimentista imprimiu para aquela região. Caracterizar a nossa região como um Vale do Aço é confirmar um destino errado para aquela região e negar a possibilidade da diversidade cultural dos povos que vivem nessa região do nosso país de produzir outras saídas. A mudança fundamental é mudar o paradigma de que os humanos podem incidir sobre a natureza como se ela fosse uma matéria plástica, que você puxa para aqui e puxa para lá. Você puxa para aqui e puxa para lá, depois vão arrudas, desce, arrebentando casa lá para baixo. As barragens derramam a lama em cima de todos nós porque nós estamos achando que a natureza é uma coisa que você pode virar de cabeça para baixo. Nos primeiros, digamos, oito, dez anos da minha vida, a gente estava fugindo dos invasores do nosso território, literalmente. Atravessando aquelas serras, às vezes, em lombo de burro, parando em alguns lugares, podendo fazer uma roça, plantar batata, plantar milho. Os meninos tinham liberdade para brincar, correr. Mesmo sabendo que tinha uma espécie de risco permanente expulsando a gente para outro lugar, a gente tinha uma liberdade que eu não vejo hoje mais nas infâncias. A ideia, por exemplo, da criança ir para a escola não existia. Essa ideia quase que automática era menino é na escola. Na minha primeira infância, menino era no mundo. Às vezes eu lembro que quando eu nasci ainda havia um sertão. E aquele lugar, se você olhar no mapa, no mapa do Brasil, ele é uma divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. E lá teria um carimbo em cima que é assim, região do Contestado. Minas Gerais e o Espírito Santo disputavam ainda se aquilo era Minas ou Espírito Santo. Essa região que é a Imorés, para baixo do governador Valadares ali, aqueles pequenos municípios, Conselheiro Pena, Resplendor, descendo para o Espírito Santo, era uma região onde a administração pública era compartilhada, mal compartilhada entre Minas e o Espírito Santo. Só na década de 60 é que lá teve mesmo a instituição desses órgãos administrativos do Estado e que passou a fazer parte de Minas Gerais. Mas eu tenho certeza que até muito recentemente, os mineiros nem sabiam que aquela região era Minas Gerais. E essa situação de viver numa espécie de terra de ninguém, ela pode propiciar um tipo de liberdade criativa, mas ela é muito opressora, porque as pessoas apanham de todos os lados. Você corre para um lado, você apanha, você corre para o outro lado, você apanha. Tem até histórias familiares sobre como que a gente sofria por não entender quando é que a gente estava brigando com os mineiros ou quando é que a gente estava brigando com os capixabas. E aí quando me perguntavam, na minha juventude, você é mineiro ou capixaba? Eu dizia para ele, não, eu sou krenak. Como é que eu vou ser mineiro? Se eu apanho dos mineiros, eu fujo para o outro lado e apanho dos capixabas. Essa questão talvez tenha até algum sentido para hoje, quando o povo indígena é hostilizado pelo próprio governo central e você perguntar para uma pessoa dessa que é sacaneada pelo governo, se ele é brasileiro, entendeu? Põe em questão até a ideia da sua naturalidade. Se você é mineiro, se você é brasileiro, nós estamos sendo o tempo inteiro enxotados na nossa identidade sobre quem nós somos. Isso cria um incômodo muito grande. Talvez a minha consciência da necessidade de a gente despertar para uma cidadania para além do local e que me faz perceber uma realidade no mundo inteiro, global, e que a gente tem que ter uma cidadania que se incomoda mesmo. Não numa disputa partidária, política, mas numa compreensão de que nós, os humanos, precisamos melhorar muito para a gente estar à altura do presente maravilhoso que a natureza proporciona para a gente. Imagina, Eric, você não precisa fazer nada para beber água limpa. É só não sujar ela. Na década de 60, os Krenak foram retirados de lá. As famílias Krenak que voltaram para a segunda fuga foram enxotados de lá, foram levados para várias regiões. Uma delas foi para a região do Mucuri, onde os Machacali têm um território, e a ideia era despejar os Krenak lá nos Machacali, para liberar a terra dos Krenak. Olha que maldade. Os Machacali já viviam numa situação penosa. Eles ainda iam jogar as outras famílias flageladas lá para cima deles. Era o jeito que eles resolviam uma tragédia aqui, mandando para cima dos outros. É claro que os Krenak não ficaram lá. Alguns foram para outros lugares, fugiram, fugiram, sumiram. Arrumaram um lugar onde podiam ficar trabalhando, ou simplesmente um lugar onde podia ter água e comida na natureza mesmo. Outros foram para o Espírito Santo, foi muita gente para o Espírito Santo. Outros foram para o Mato Grosso. Eu, quando saí, eu saí na década de 60, já em 67, 68. Saí junto com meu pai, meus irmãos, primos. Era um grupo de talvez umas 18 pessoas, que teve que sair de caminhão, de trem. Não foi uma viagem de ônibus daqui para São Paulo ou para o Paraná. Foi uma saída meio de... Igual aquelas históricas saídas dos nordestinos. Retirante. A gente saiu como retirante. E como retirante a gente tentou ir para São Paulo. Tentamos ir para o Paraná. Não foi todo mundo. Eu, uma tia e alguns outros primos fomos para o Paraná, mas uma parte da minha família ficou no interior de São Paulo. Ficou tentando se estabelecer em São Paulo. Quer dizer, essa experiência de exílio continuado, repetido, ele alcançou as famílias Krenak ao longo do século XX quase que o tempo todo. Eu costumo dizer que pela primeira vez, desde 97 até hoje, só tem 23 anos que os Krenak ocupam continuadamente a terra indígena Krenak. Mas vai completar 100 anos que ela foi estabelecida em 23. Em 2023 vai completar 100 anos. Mas o povo para qual aquela terra foi destinada só viveu continuadamente lá 23 anos. Quer dizer, nenhuma pessoa adulta nasceu e viveu lá dentro. Isso não é um escândalo. E podia ser bem representativo do tipo de realidade que os índios no Brasil, seja os caiuá-guarani, seja os terena, os chavante, vivem. É como se nominalmente essas terras indígenas não fossem para nós. Elas eram para qualquer coisa, menos para nós. Agora, quando eu vejo o governo dizendo que vai abrir as terras indígenas a mineração, a extração do gás natural, comércio, negócios, e os índios se integrar, boi, agronegócio, essa coisa, eu fico olhando e falo assim, bom, não mudou nada, sempre foi assim. Só que parecia que o Estado brasileiro respeitava esses direitos dos índios e que ia demarcar a terra. E... Eu completo 67 anos, portanto, em setembro. E se eu olhar para trás, eu vejo uma rota de fuga. Parece aquelas plaquinhas que a Samarco e a Vale botam em Brumadinho, assim. Rota de fuga. Aí toca uma sirene, aí todo mundo foge. Se tem, digamos assim, alguma coisa que nos iguala hoje, é que estamos todos em rota de fuga. Talvez essa memória que pega o século XX com o povo indígena Krenak fugindo e correndo de um lado para o outro, ele consiga bem constituir um retrato de um moço que chega aos 30 anos de idade, fazendo o movimento indígena no Brasil. Porque é claro que quando eu nasci, não existia, ninguém cogitava de ter movimento indígena. Os movimentos que existiam eram movimentos sociais urbanos. Talvez os trabalhadores na indústria teste, os trabalhadores no comércio. A mesma indústria automobilística ainda estava nascendo. Ela só nasceu com Juscelino, não foi? Aqui no Brasil, a modernização. Então, assim, eu cresci olhando a fuga dos nossos parentes para várias aldeias e constatando que nessas várias aldeias estava todo mundo ferrado. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então, foi despertando, desde cedo, a consciência de que se tinha outras comunidades indígenas flageladas, igual nós, por que a gente não se juntava, ao invés de ficar só correndo, fugindo, por que a gente não se organizava? Eu ajudei a criar, no final da década de 70, uma iniciativa chamada União das Nações Indígenas. Talvez o título seja muito romântico, União das Nações Indígenas, mas quando a gente é jovem, tudo é mais bonito. E nós começamos a criar um conselho de índios, de lideranças indígenas, desses lugares que eu andei. No Mato Grosso, em Goiás, mais para frente, depois, na Amazônia. Se eu fosse te contar o tanto de aldeias indígenas do Brasil que eu já andei, porque vai pegar, desde lá de cima, da fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima, até no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, as aldeias que eu conheço, lugares que eu parei para conversar com os anciãos, com as lideranças, igual nós estamos aqui, sentados aqui, conversando e explicando para eles que, em todos os lugares, as nossas terras estavam sendo invadidas. Que a política do governo, ao longo da história recente do Brasil, era de acabar com a gente. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Para você responder nada não. O índio? Não, 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 não. O índio, acho que isso aí é uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinim Bururahé, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak e o meu nome é Ailton. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que é que eu aprendi sobre o índio? Ai, meu Deus, não sei te responder não, vici, agora eu estou tão assim. No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né. É, vestia roupa de libenas, né, atirava com uma flechazinha, né. É, você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Não tem ideia. Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. Tinha uma campanha pública que eles chamavam emancipação. Campanha de emancipação. Que era basicamente dar um título de eleitor para a gente, uma carteira de identidade, e botar a gente para fora dos territórios de origem e ocupar esses lugares, descartar a gente. Algumas pessoas dizem que eles queriam literalmente tomar as terras indígenas, e para isso precisavam dar uma emancipação para os índios. Eu fico achando que é muito parecido com a sacanagem que fizeram com os negros. Quando dizem que a escravidão para os negros foi um ato benéfico, na verdade, foi quando eles decidiram enxotar eles de onde eles podiam ter um lugar para morar, entendeu? E um trabalho, mesmo que escravo, para uma situação agora em que eles eram caçados e mortos porque eles eram vagabundos. Então parece que o que o Estado brasileiro sempre tentou fazer foi uma emancipação da gente para a gente ir para a condição de vagabundos. Um amigo meu me falou que era se transformar de índios em indigentes. Como tem um sujeito que anda dizendo por aí que nós já estamos quase virando gente, talvez ele tenha achado que agora é a hora da gente virar indigente, que é uma falta de sentido e um desrespeito totalmente, principalmente para alguém que está ocupando um lugar de autoridade num país, que tinha que ter um pouco mais de respeito com o povo que vive nesse país, inclusive os índios, e que não pensassem uma coisa tão ofensiva com relação ao nosso povo. E, quer dizer, a gente nunca parou de ser ofendido. Mais importante do que pensar a circunstância específica do Ailton falando na plenária da Constituinte em 87, é interessante saber da construção desse sujeito social que não foi um oportunista, que assaltou o Congresso. Foi um menino que cresceu sobrevivendo a muita dificuldade, que pensou em organizar o movimento indígena, que conseguiu, em algum momento, reunir 170 representantes de várias etnias, quer dizer, tinha 170 tribos que concordavam de ser um conselho de povos indígenas que eu dirigia, que se chamava União das Nações Indígenas, espalhado pelo Brasil inteiro. Isso me fazia andar no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no país inteiro, e conhecer a diversidade de culturas, de línguas, a realidade que esses nossos parentes viviam. E eu vi que todo mundo vivia uma situação de dificuldade. Mesmo aqueles índios que estavam dentro da floresta caçando e pescando, de vez em quando eles sofriam uma invasão garimpeira, uma madeireira, o cara chegava, tacava fogo na aldeia, matava as pessoas, e ficava por aquilo mesmo, ninguém tinha nenhuma anotação daquilo, nenhum registro. Aí eu pensei, a gente tem que defender nossos direitos. Nós vemos um risco muito grande, né, de se, num momento de decisão nacional, se lotear, entendeu? Se leiloar o interesse do povo indígena. Porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby, porque o povo indígena não tem representante no Congresso, porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão. Então nós temos que estar aqui presentes, os parentes têm que estar aqui pintados de urucum mesmo, têm que estar aqui com as pernas na cabeça, para mostrar que é um povo originário daqui, que é um povo que é filho dessa terra e que tem o direito de viver aqui. E é isso que nós viemos dizer hoje ao Congresso Nacional, aos parlamentares que estão aí. Espero que eles tenham ouvido. Quando teve a campanha das diretas já, 81, 82, por aí, eu me engajei naquela campanha e criei uma, digamos, uma bandeira que se chamava Pelos Direitos Indígenas na Constituinte. Então, junto com aquele movimento social que resultou na convocatória da Constituinte de 88, que a gente chama de 88, mas que ela foi debatida em 86 e 87. Os pontos principais é o reconhecimento pela nação brasileira dos direitos históricos das populações indígenas. Como consequência desse reconhecimento, a demarcação dos territórios indígenas, a garantia do uso fruto desses recursos naturais dos territórios para o povo indígena e o acatamento pelo Estado brasileiro dos projetos de futuro das populações indígenas. Aquele dia que eu fui fazer a minha defesa do artigo 231 do capítulo dos índios na Constituição foi em setembro de 87. A Constituição foi promulgada em 88. Naquela ocasião, tinha uma frente ampla que reunia a Associação Brasileira de Imprensa, que teve um papel muito importante na campanha das diretas já. A Coordenação Nacional dos Geólogos, mas, no final, Geólogos, era uma federação muito forte na época. Tinha o Sindicato de Trabalhadores Rurais, tinha CPT, tinha CNBB, com Dom Luciano Mendes de Almeida, que terminou a vida dele como arcebispo aqui de Mariana. E ele ia estar muito triste vendo o que aconteceu com Mariana, aliás. Aí tinha todo esse elenco de representação de várias instituições brasileiras, a Associação Brasileira de Antropologia, toda essa gente participou de uma campanha dizendo que é preciso incluir na Constituição um texto dos direitos indígenas. E, na noite que antecipou a votação do capítulo dos índios na Constituição, ainda se discutia se ia ser um jurista, um advogado, se ia ser alguém da CNBB, se ia ser um antropólogo, que ia fazer a defesa. Eram 10, 11 horas da noite, quando eles viraram e falaram, não, quem tem que falar lá é o Ailton. Aí os advogados todos viraram e falaram, o texto, a gente construiu ele em debates públicos. A pessoa que vai fazer a defesa tem que ter um simbolismo. Não pode ser um advogado. Tem que ser alguém que tem uma expressão ligada com esse tema. E aí eles viraram e falaram, é você, Ailton. Aí eu, em Brasília, eu não moro em Brasília, não tinha mandato de deputado, eu estava sem lenço e sem documento lá. Eu fui dormir, rapaz, pensando, o que eu vou fazer amanhã? De manhã, eu cheguei lá de calça jeans e camiseta. A primeira coisa que o pessoal do protocolo fez foi o senhor não pode entrar aqui. Eu falei, por quê? Eu vou falar lá na plenária. Ele olhou e falou, sim, mas o senhor tem que estar adequadamente vestido. Eu falei, não acredito. Não sou eu, então, que eu vou fazer a defesa. Você vai ter que chamar outra pessoa. Fui para o gabinete dos meus colegas parlamentares, o Fábio Feldman, que é um deputado, que foi um constituinte por São Paulo, o Domingos Leoneri, que é da Bahia, o Márcio Santilli, que é de São Paulo também. Falei com eles, eu tenho que ter uma roupa para entrar lá dentro. Eu acho que eles já deveriam ter pensado nisso. Foi um descuido. Aí correram para me arrumar o paletó de um, a camisa do outro, a gravata do outro. Eu montei aquela indumentária que você me vê, e o pessoal acha que eles pensam, nossa, o Ailton sempre andou assim, de terno, gravata e tal. Aí eu botei aquela roupa toda, eu só não troquei de calça, porque era uma calça jeans já mais desbotada. Eu botei a camisa, a gravata e o paletó, arrumei o cabelo, e pronto, vamos lá. Cheguei lá, me admitiram para entrar lá dentro. Só que eles não sabiam que eu tinha no bolso do paletó um potinho com aquela tinta preta, esse genipapo, a pasta preta. Porque eu tinha de madrugada pensado, eu não vou falar nada, eu vou dar um susto neles. Porque aqueles deputados estão tão acostumados com o discurso que por mais genial que eu seja, eles não vão parar de conversar, eles não vão continuar conversando. Eu vou falar, vou sair, não aconteceu nada. A hora que eu chego e o presidente da mesa chama o meu nome, me introduz e fala que eu vou fazer a defesa do capítulo dos índios na Constituição, eu pego o microfone. Eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa. A hora que os fotógrafos, cinegrafistas, viram que tinha um sujeito pintando a cara de preto, todos começaram a dar flecha. Os deputados que estavam na maior alarida lá embaixo, pararam e um deles chegou a dizer, ei, olha o que aquele cara está fazendo, tira ele de lá. Tipo assim, olha lá, alguém viu ele? Mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir na essência a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a rebelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Só que aí todo mundo viu, aí o mundo inteiro viu, porque no outro dia essa foto estava em tudo quanto era banca de revistas, jornal, não tinha essas mídias digital que tem hoje, mas a gente podia dizer que ela bombou, ela foi para o mundo. E aquele gesto foi definitivo para botar na Constituição do Brasil os direitos indígenas. Alguém conseguir fazer aquilo de novo, eu estou dando 10 reais. Falou, faz isso aí para a gente. Você sai sem sujar a roupa, para acertar o foco. E também a pintura do rosto, sem espelho nem nada. Como é que aquele negócio, teve uma hora que o rosto ficou todinho preto. Os efeitos daquele momento, eu acho que a gente podia pensar que ele mudou na década de 90 e na década seguinte a percepção, a percepção, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, de que aquela ideia de emancipar os índios não dava mais. Que agora tinha que coexistir com aquela demanda dos povos indígenas, mesmo que ela não fosse reconhecida. Quer dizer, a gente botou um ponto final naquela história de que os índios acabaram. Não, os índios não acabaram. Se eles são um problema, eles são um problema persistente e vão continuar existindo junto com todos os brasileiros como uma necessidade de resolução. Isso mudou mesmo e não tem jeito de apagar isso. Porque a história do Brasil dizia que os índios tinham acabado. nos anos 70, 80, era mais ou menos dado de barato de que os índios estavam todos emancipados. Talvez um ou outro que os irmãos Vilas Boas encontrou no Xingu, na floresta remota, ainda precisasse um tempo para se integrar. Mas que o destino era a integração. Hoje, definitivamente, mesmo as pessoas mais conservadoras sabem que a questão da humanidade não se limita mais ao Brasil. É uma questão que inclui outras relações do Brasil com o mundo. Por exemplo, nós temos uma declaração internacional dos direitos dos povos indígenas. Se a gente considerar que na década de 80 a gente fez uma declaração sobre os direitos dos índios aqui no Brasil, isso contatou uma outra relação de direitos que é internacional. Os povos indígenas são protegidos por uma convenção que é a Convenção 169, a Convenção de Genebra, que trata de populações tribais no mundo. Nós não somos um assunto brasileiro. Nós vivemos no Brasil, mas os povos indígenas é um assunto planetário. A Declaração Internacional dos Direitos dos Povos Indígenas da Convenção da Biodiversidade, toda a regulação da questão climática no planeta implica em direitos desse povo, que são os povos originários, são os povos indígenas. E não tem povo indígena só no Brasil. Na América Latina tem povo indígena nos países vizinhos nossos todos, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, no México, no Canadá, nos Estados Unidos. Esses povos indígenas em qualquer lugar do continente estão vinculados a convenções internacionais. Se o governo de um desses estados nacionais aviltar ou ofender os direitos indígenas, ele vai responder numa corte internacional. Hoje mesmo tem uma ação direta contra o presidente da República do Brasil por genocídio, ofensa, ameaça contra o povo indígena no Brasil e está numa corte internacional. Entendeu? E vai continuar tendo. Enquanto o Brasil não souber respeitar os direitos indígenas, o Estado brasileiro vai ser levado denúncias contra o Estado brasileiro a tribunais e fóruns internacionais. Se o mundo inteiro hoje está desgovernado e esses fóruns internacionais estão com pouca eficácia no que se pronuncia ou mesmo a ONU, mas o povo indígena tem assento na ONU, na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então a gente não vai se limitar a fazer uma reclamação a um juiz de província ou um cartório regional. Quando for necessário nós vamos fazer uma denúncia na ONU. Isso significa que aquele gesto nos vinculou a uma teia de relações de direito nacionais e internacionais. Do ponto de vista da divulgação, do ponto de vista da sensibilização de opinião pública, eu acho que não resta dúvida que as pessoas ficam mesmo ou ficam revoltados, irados, porque são contra mesmo a afirmação dos direitos dos povos indígenas, ou ficam conscientes de que agora nós estamos numa nova realidade, que é uma realidade global. E eu costumo dizer que se o Brasil não conseguiu acabar com os índios até a constituinte de 88, não é agora que eles vão conseguir, porque agora nós estamos articulados com o mundo inteiro e ofende o mundo inteiro a ofensa contra o povo indígena. A parte A partir da experiência de publicar o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a repercussão que isso teve, as respostas que teve, eu me despertei para uma espécie de necessidade global. Todos nós precisamos ser capazes de pensar o seguinte, o que eu vou deixar para a próxima geração depois de mim? Você pode achar que isso é uma coisa que está em qualquer livrinho de autoajuda e de boas intenções, mas eu tenho sentido isso como uma urgência no meu osso, no meu corpo. Se a gente não tiver responsabilidade sobre o que nós vamos deixar para os nossos filhos, no sentido imediato da existência, significa que como humanidade a gente faliu. Se a gente não tiver responsabilidade sobre o que nós vamos deixar para os nossos filhos,